O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, porque ontem três pessoas foram presas aqui em Três Lagoas e uma boca de fumo fechada, Alfredo? Isso mesmo, Ana, e tudo começou com a descoberta de uma moto furtada em uma oficina. Uma moto que teria sido furtada no final de semana passado, acabou trazendo dor de cabeça para uma vítima que descobriu que a moto estaria em uma oficina na rua Manuel de Faria Duque, lá no bairro Flamboyant. A polícia militar foi chamada em conversa com o dono da oficina. O dono da oficina relatou que um homem teria chegado na segunda-feira, deixado a moto para conserto e feito orçamento e pago. Os policiais descobriram o local onde reside o homem que teria deixado a moto para consertar, lá no bairro Jardim Planalto, e foram até a residência dele. Em conversa com esse rapaz de 18 anos, o mesmo contou que teria ido em um bar, lá no bairro Novo Oeste, na residencial Novo Oeste, no residencial Ema, aonde ele teria conversado com o rapaz enquanto tomava uma cerveja e comprado essa moto, pago dois mil reais. Achando a história estranha, o homem foi levado para a delegacia e preso pelo crime de receptação. Como se compra uma moto de um desconhecido, sem saber, sem documento, sem nada? O homem foi levado para a delegacia e autoado. O bar aonde ele teria comprado esta motocicleta foi vistoriado pela Força Tática. No local, a Força Tática encontrou oito porções de crack, uma porção de maconha, além de nove câmeras de monitoramento que estavam guardadas em caixas, quatro aparelhos celulares e 428 reais em dinheiro. Uma mulher de 23 anos e outra de 18, que são proprietárias do local, foram presas pelo crime de tráfico de drogas e confirmaram para a polícia que usava o estabelecimento comercial para vender o entorpecente. O trio foi levado para a terceira DP. As duas mulheres autuadas em flagrante pelo crime de tráfico e o homem, de 18, pelo crime de receptação culposa. Agora, a polícia vai tentar levantar as informações para descobrir quem foi a pessoa que furtou a moto e vendeu nesse local para essa pessoa. E para a polícia, há sim uma dificuldade para conseguir localizar esses veículos, já que em muitos desses veículos, as vítimas demoram para dar queixa ou, às vezes, acabam procurando a delegacia tarde demais, quando esse veículo já está desmanchado. Então, é necessário a pronta resposta. De imediato, ligar para a polícia militar, passar todas as informações necessárias e ir rapidamente, ou em uma delegacia diária ou na DEPAC.